Obrigada! Se gostar, se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Se inscreva 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 no like e compartilhe. E aí 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 E aí